R.F.I. Convida Ela é CEO da Fly into the Sun, uma startup carioca focada em inovação e projetos de economia circular e produtos ecológicos. O R.F.I. Convida hoje, Venetia Santos. Bom dia, Venetia. Bom dia, Márcia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Eu sei que a Fly into the Sun trabalha com materiais de ponta, tecnologicamente muito interessantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa startup carioca e sobre os produtos que ela desenvolve. Sim. Nós estamos trabalhando hoje com tecidos biológicos. Os tecidos são produzidos por bactérias. Nós não precisamos mais de indústrias para fazer os tecidos. É suficiente dar um determinado tipo de açúcar para as bactérias e elas começam a fazer tecidos como este aqui, que a gente pode aplicar em diversos produtos diferentes. Nós temos uma aplicação que nós fizemos, uma bolsa solar, que é um produto que nós estamos desenvolvendo. Além desse tecido, que ele é acoplado a essa bolsa, nós temos também os painéis fotovoltaicos orgânicos. Esses painéis são produzidos na França. Então, com esses painéis, a gente consegue capturar energia. Temos uma bateria interna e, a partir dessa bateria, nós conseguimos acoplar, então, o nosso celular. Nunca vamos ficar sem bateria durante o dia. Já é um grande avanço para a mulher. E me conte, você estava me dizendo que os fornecedores franceses são muito importantes nesse processo, que a França é ponta de lança nessa coisa tecnológica de novos tecidos, novos materiais. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa parceria. Você falou da Armour, que é uma empresa em Nantes, se não me engano. Sim. Esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, avançando os produtos em termos de materiais, em termos de inteligência, ele, na realidade, é um trabalho que é feito em três ou quatro centros de pesquisa no mundo. Então, nós estamos sempre avançados em relação à pesquisa e procurando os fornecedores e materiais diferentes. Esses painéis, na realidade, são um avanço, porque a gente pode imprimir a partir de tintas especiais, um processo de nanotecnologia, que a gente tem várias camadas, mas a gente faz num processo de roll-on, que a gente chama. É um processo contínuo e a gente tem esses painéis que pesam 200 ou 300 gramas por metro quadrado. Então, realmente, é um avanço. E a França está imprimindo esses painéis. Então, a França tem algumas startups que estão fazendo também um trabalho bastante arrojado, que são os tecidos fotovoltaicos também. Então, a gente tem a Solar Cloud System, que está desenvolvendo estes tecidos, inclusive aplicando nas regatas Volta ao Mundo, nas velas, com bastante sucesso. Os barcos funcionam a partir da energia solar. É, capturada durante a regata ou o passeio cruzeiro. Então, são ideias interessantes que nós estamos incorporando as nossas pesquisas e nossos produtos. Então, além da bolsa, nós temos também árvores solares, que nós estamos trazendo também para a França, incorporando estes produtos já fabricados na França para poder alavancar esses sistemas. Mas como que a França fornece, então, o material, a tecnologia? E vocês entram com a ideia, com a proposta? Sim, nós temos toda a parte de conceituação do design, e nós estamos utilizando fornecedores e materiais diferentes. Então, nós vamos acoplar o material que a gente conseguiu na França com os tecidos biológicos também. Está certo. E isso tudo é muito bonito, é muito legal falar de tecnologia, mas tecnologia puxa comportamento. E eu queria saber qual é a resposta do público, como que isso afeta a relação com o meio ambiente, qual a importância disso enquanto comportamento? É, nós temos grandes desafios pela frente, né? A França é um ponto de encontro para a discussão desses desafios, né? E nós temos que fazer a transição, né? Hoje nós temos produtos que eles produzem um impacto muito grande no planeta, e nós temos que começar a reduzir, né? Por isso a transição. Então, a princípio, a gente vai começar a iniciar a fazer essa bolsa aqui, né? Com os painéis fotovoltaicos, com couro, que é a tecnologia que a gente tem. Depois nós vamos passar a fazer com o tecido biológico, e a bolsa vai ser 100% compostável. Então, a gente tem esse caminho pela frente, e a gente precisa, né? Nós avançamos tudo isso em laboratório, mas a gente precisa também que as pessoas mudem o comportamento. É isso que vai alavancar as grandes mudanças. Nós temos muitos desafios pela frente, né? Nós temos as pesquisas, todo mundo trabalhando nos laboratórios, mas é necessário que as pessoas se conscientizem e que mudem o seu comportamento. O mercado brasileiro, ele está preparado para esse tipo de produto? O que você sente, estando há tanto tempo no mercado e pesquisando esses novos materiais? Eu acho que no mercado brasileiro a gente tem inúmeros desafios, né? E o aquecimento global, essa variação que nós estamos tendo no clima, ela está sendo, essa variação, ela é visível. E eu acho que as pessoas estão tendo, né? Justamente a nova geração, eu acho que vai alavancar essa mudança, né? As pessoas têm mais consciência, né? Escolhem melhor o que vão comer, escolhem melhor o que vão comprar, né? Dentro das restrições que a gente tem. Impacta no preço trabalhar com um material tecnologicamente mais responsável, mais inteligente? Olha, eu acho que é... Por exemplo, se você pega o tecido biológico, né? Vamos analisar o tecido biológico. A gente não gasta mais os combustíveis fósseis. A gente não tem toda a estrutura da indústria para poder fazer isso, né? Então, a gente ganha muito no processo de fabricação como um todo, né? Até o gasto em relação à água, à energia e tudo isso. Então, a gente tem um ganho por trás disso muito importante. Tá certo. Muito obrigada, Venetia Santos, pela sua participação e da Flying to the Sun aqui no RFI Convida. Foi um prazer estar aqui, hein? Obrigada por essa oportunidade.